Olá, hoje é terça-feira e a primeira edição do Sertão em um Minuto começa agora. Um fato no mínimo hilário foi registrado pela polícia na madrugada de ontem, segunda-feira, no município de São Sebastião. Um indivíduo desenterrou o caixão do próprio pai e saiu arrastando pela cidade. Detalhe que ele deixou o cadáver do pai na catatumba. Populares informaram que o mesmo estava sob efeito de drogas. O jovem acabou detido pela polícia. O Plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou o parecer das comissões ao projeto de lei nº 386, barra 2020, de autoria do Poder Executivo que dispõe no âmbito do Estado de Alagoas sobre a obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços que indica durante o período da pandemia causada pela Covid-19. Com a aprovação do parecer, o projeto deverá ser analisado e aprovado em segunda votação nesta terça-feira. Uma vez aprovado, segue para a sanção do Executivo, já que trata-se de um projeto do governo do Estado. Sertão em um minuto no oferecimento da Timernet. Internet fibra óptica com planos de 10 a 200 mega. Telefone é o 3641-1091. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho